Papita, Pericles, Bassols, tem bola rolando, começam as emoções do primeiro tempo. Grande clássico carioca nessa rodada, esse é o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ronaldinho, Thiago Neves na entrada da área, bateu pro gol, já versou. A cobrança vai ser do Felipe Menezes. É bom momento a favor do Botafogo. Autoriza o juiz, Felipe, bateu a falta. Defendeu o Felipe do Flamengo. Voou bonito o goleiro do Flamengo na cobrança do Felipe Menezes. Boa defesa. Veja aí por outro ângulo a cobrança. E a defesa do goleiro do Flamengo, o César. Tem cruzamento na direção do Thiago Neves. Pra fora. Cabeceou livre, Thiago Neves cabeceou sobre o gol de Jefferson. Veja mais uma vez. Estava bem colocado o goleiro do Botafogo, a bola subiu demais. Consegue o cruzamento. Olha o Herrera chegando, rolou pra trás pro Renato pra bater de primeira, devolução pro Herrera. De bicicleta da entrada da área, Felipe. Num lance espetacular de Herrera. Uma bicicleta da entrada da grande área. Teve a direção do gol e o Felipe buscou. Veja mais uma vez. Renato tocou. Veja o que fez o argentino Herrera. De fora da grande área de bicicleta. O escanteio já foi cobrado. Michael Suell bateu pro gol. Felipe. Felipe defendeu o chute de Michael Suell. Mais uma vez a finalização do Michael Suell pra ótima defesa do Felipe. Lucas tenta o cruzamento na direção do Abreu. Gol! É do Botafogo! Louco Abreu! No jogo aéreo. Louco Abreu de cabeça! Abreu! Um pro Botafogo. Zero pro Flamengo. E olha a comemoração. Cheio de estilo. Louco Abreu! Abreu! 1 a 0, Botafogo. Thiago Neves bateu pro gol! No lançamento longo, Thiago Neves finaliza sobre o gol de Jefferson. Veja mais uma vez. Câmara colocada atrás do gol do Botafogo. Chute do Thiago. Com algum perigo, veja a reação do Vanderlei Luxemburgo voltando pro banco. O Flamengo não joga bem, mas o Flamengo tem jogadores que não lançam e podem decidir. Como nessa jogada do Thiago Neves agora. Esse é Ayrton. Júnior César. Pode até chegar batendo. Júnior César arriscou o chute. Jefferson! Bola perigosa. Ela quicou na frente do goleiro do Botafogo na finalização do Júnior César. Veja mais uma vez. Jefferson defendeu. Vem pra cima da marcação. Jael na entrada da área. Tentou passar. Passou bonito. Jael bateu! Gol! É do Flamengo! Um lindo gol de Jael! Driblando na entrada da grande área. Clareando a jogada. E tirando o Jefferson do lance. Jael empata o jogo no engenhão. Jael levanta a torcida do Flamengo. Sobra do próprio Thiago Neves. Pela ponta direita. Faz o cruzamento na segunda trave. Olha a sobra. Ronaldinho ajeitou. Bateu pro gol. Jefferson! Outro escanteio pro Flamengo. Ronaldinho tem pressa. Veja aí mais uma vez. Matou no peito. Bateu pro gol. Jefferson! E é escanteio pro Flamengo. Aéreo. O Flamengo busca a virada no engenhão. Ronaldinho batou na direção do gol. Sai da grande área o Uruguaio. Toca boa bola no meio. Esse é Marcelo Matos. Felipe Menezes. Primeiro drible. Pro Cortez. Por baixo. Pro Abreu! Abreu! Chutou pra fora, Louco Abreu. Uma ótima chance pro Botafogo. Chance que você está revendo. Veja aí. Cortez achou o Louco Abreu. De frente pro gol. A bola subiu. Wellington fica na segunda trave. Tem cruzamento na direção do Wellington. Ele sobe. Toca de cabeça pro meio. Renato Abreu! Defendeu Jefferson! Renato na cobrança. Lá vem o cruzamento. Toca de cabeça. Felipe! Felipe! Fábio Ferreira fica lamentando. Veja mais uma vez. O cruzamento do Renato Fábio Ferreira. De cabeça. Felipe buscou no canto. É escanteio pro Botafogo. Veja mais uma vez. Felipe salvando o Flamengo. Pérex Basol. Sapito. Fim do jogo. E Botafogo e Flamengo empatam aqui no Engenhão.